Que coisa maravilhosa, que ótimo exemplo. A partir de segunda-feira, gente, você vai voltar a assistir o Globo Esporte do seu estado. Vou entrar de férias agora, Thiago Medeiros vai comandar o pagode do Globo Esporte aqui no Rio de Janeiro. E eu vou treinar pra São Silvestre do ano que vem, cara. Vou começar agora. Tchau! Depois do Domingão com o Hulk. Boa tarde, 1º de janeiro de 2022. Um show de fogos de 16 minutos marcou a volta da festa de Réveillon mais famosa do Brasil. Mas as restrições por causa da pandemia diminuíram a presença do público na praia de Copacabana. As luzes dos fogos iluminaram cidades de norte a sul do país. Há celebrações no mundo. Nova York cobra comprovante de vacinação e máscara para entrar na festa. Dubai ilumina o maior prédio do planeta. E o som do Big Bang volta a ecoar depois de 4 anos em obras. E ainda o nível da água baixa e moradores começam a calcular os prejuízos na Bahia. Passageiros deixam o navio de cruzeiro atracado no litoral de São Paulo depois de um surto de Covid. O presidente Bolsonaro sanciona a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. E a volta da tradicional processão marítima de Bom Jesus dos Navegantes em Salvador. O primeiro Jornal Hoje do ano está começando. Feliz Ano Novo para você, 2022 começou. A virada marcou a volta das festas públicas de Réveillon em muitas cidades brasileiras, ainda que com restrições necessárias por causa da pandemia. Foi o caso de Copacabana, que teve um show de fogos que durou 16 minutos, mas nem um palco para shows musicais. O repórter Alexandre Anderson está em Copacabana agora e tem todos os detalhes ao vivo para a gente. Alexandre, boa tarde. Vivo o arroz amarelo. E ainda hoje, a volta da tradicional processão marítima de Bom Jesus dos Navegantes em Salvador. E a seguir o nível da água baixa e moradores começam a calcular os prejuízos na Bahia. Passageiros deixam o navio de cruzeiro atracado no litoral de São Paulo depois de um surto de Covid. E as celebrações da virada do ano em todo o mundo. O JH volta daqui a pouco. A chuva começou a diminuir no sul da Bahia e o nível mais baixo dos rios revelou um cenário de destruição. A repórter Camila Marinho percorreu várias áreas do estado e conversa com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Camila. E veja a seguir a volta da tradicional processão marítima de Bom Jesus dos Navegantes em Salvador. E os desejos dos brasileiros para 2022. Até daqui a pouco. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei complementar que cria o chamado MEI Caminhoneiro para incluir a categoria no modelo de microempreendedor individual. O MEI é uma modalidade simplificada de negócio em que o trabalhador passa a ter o cadastro nacional de pessoa jurídica, pode emitir notas fiscais e ter acesso a benefícios previdenciários. A lei permite que os caminhoneiros se inscrevam ainda que tenham um faturamento maior do que o teto das demais categorias incluídas no regime simplificado. Também foi sancionada com um veto, a lei que prorroga por cinco anos a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o chamado IPI, na compra de carros novos por pessoas com deficiência e também taxistas. O trecho vetado retirava a incidência do IPI sobre acessórios que, mesmo não sendo equipamentos originais, são usados para adaptação de pessoas com deficiência. Essa isenção existe desde 1995 e acabaria em dezembro de 2021. Com a sanção, vai até o fim de 2026. Em Salvador, a tradicional procissão marítima de Bom Jesus dos Navegantes não aconteceu em 2021, mas voltou agora em 2022. Quem mostra é o repórter Miller Nunes. Boa tarde, Miller. Feliz Ano Novo para você. E como a gente precisa viver. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens, você sabe, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Feliz Ano Novo. Muita saúde. Muitas conquistas em 2022. Muitas conquistas em 2022. Muitas conquistas em 2022.